E aí galera beleza? Mano Deus aqui com mais um vídeo. E galera é o seguinte, é como eu tinha falado no vídeo anterior né, eu ia estar comprando um barraquinho e finalmente eu consigo comprar aí, junto com a grana e comprei o barraco. Tá então a casinha, bom eu pensei que era uma casa, mas na verdade não é uma casa, é uma garagem, mas tudo bem, o que importa é que tá aí, então aqui ó, vou chegar aqui ó, só chegar aqui pra entrar, pra entrar na casa, olha só que massa, na garagem né, aqui espaço pra dois veículos, é lógico que tem aqueles apartamentosão né, aí lá tipo dá pra uns 10, 15, 20, sei lá quantos carros, a minha é mais simples então só dá pra dois, esse aqui que eu tava no vídeo anterior, esse carrinho aqui, E agora eu vou andar com esse aqui ó, esse aqui é de low rider, tá ligado, é um carro feito pra low rider, então mais futuramente também eu vou tá mexendo nele, talvez até hoje, sei lá, é vou fazer isso, hoje mesmo a gente vai lá na loja, vamos dar umas mexidinhas nele, apesar que eu tô na dúvida pessoal, quem joga aí pode tá falando também, tipo se eu gasto com o low rider agora, eu sou tipo assim, compro um carro veloz né, porque eu tô ligado que tem que fazer umas missão aqui, e precisa de um carro que corra, né, então o low rider não seria muito, é, não seria uma opção tão boa pra tá mexendo agora né, então, quem fez algum bom tempo aí, me dá essa, que puder me dar essa dica aí, primeiro, daí eu compro um carro veloz, eu acho que, é, que tô na dúvida, tô muito na dúvida, olha aí, tem um carrão ali já mano, carro bonito ele aí, eu tô super na dúvida né, nossa baixa, mas eu quero muito né, velho, eu quero muito mexer nesse carro né, não sei se eu vou entrar não, hoje é o seguinte, vamos pra uma loja de, vamos pra uma loja de roupa, vou dar uma mudada nesse visualzinho aqui, aí galera, cheguei aqui na loja, tá, caraca velho, isso é muito burro, é aqui a loja, aí, olha que da hora, tem mais um cheirinho aqui, vamos ver o que a gente acha de malas, eita caceta, que isso, ah tá, os óculos, ah, não quero mudar o óculos não, deixa eu ver aqui, atrás do padrão, ah, ó, que da hora, ah, aí sim, haha, Oh, 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 oh Oh, 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 oh parece mais livre do carinha Eu não entendi o que ele falou Então vamos pegar esse motivation aqui mais de boa por enquanto Ae Ae Aezingham a outra missão aqui Eita Agora sim Que Bonna A gente vai se infiltrar, tipo, eu tô fazendo papel de guarda e um outro cara que tá fazendo papel de prisioneiro. E a gente tem que se infiltrar, entrar na certa prisão lá. Nossa, que lindo. Vai depois, pra liberar um cara que tá lá, preso. Ah, caçamba. Nossa, mano, que lindo. Tá doido. Não, mas tá pertinho. Ali é a prisão. Fica lá de boa, né? Desculpa. 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 Olha, tamo invadindo. Eles tão pensando que a gente é, que eu sou o motorista e o cara aqui é prisioneiro. Tá só me dentro da prisão. Aí. Que massa. Tá só me dentro da hora. Vamos estacionar aqui, então, tipo... Aí. Beleza. Vamos levar o cara lá. Opa. Puta merda. Fudeu. Fudeu tudo. Aí, lascou. Aí, a gente tá aí tendo andando, velho. A gente saiu correndo. Vai, 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 vai. Caraca, sobe aí, sobe aí, sobe aí. Olha lá em cima, lá em cima. Aí, bora subir, bora subir, bora subir, bora subir. Bora, 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 bora. Eita. O cara ali pagou de dor também. Nossa, que armona bonita aqui. Nossa, eu morri. Aí, galera. Desculpe fazer a minha... A minha... A minha... A minha... A minha... Eu disse que não tivesse. Só que dessa vez eu sou prisioneiro. Vamos lá então. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tô aqui perto do aeroporto, eu só não sei se gasta a raça, acho que é pra trás do aeroporto. Vou deixar na descrição aí um blog também que fala sobre games, doês pessoal, e depois mais pra frente vai ter um videozinho lá ensinando a vocês como montar o PC e tal. Pra vocês tirarem a dúvida também de qual peça, o valor de peça e tal. Vai ter bastante coisa mesmo. Já tem umas coisas interessantes lá, então quem puder aí dá uma olhadinha lá, se é o link na descrição. Então é isso aí pessoal, um grande abraço, até o próximo video e fui!